. . . . . . . . A CIDADE NO BRASIL 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 Pôr-me uma nota Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Colômbia, Venezuela Colômbia, Puerto Rico Ecuador Guatemala Panamá Argentina Allá hay quien de Cuba Allá hay quien de Chile Levanta la mano Allá hay quien de Chile Uno, dos Y esta bomba no sabe Y el narro con cabizos Y la 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 narro con cabizos Eu vivo em Venezuela Eu vivo em Venezuela Quero algo contigo E uma noite junto a ti Hagamos minha louca Que eu te quero a ti Mueve tua cintura Que tu sabe que é o que eu quero Que tu movimento em mim Me tem louco e me dá calor Mueve tua cintura Que tu sabe que é o que eu quero Que tu movimento em mim Me tem louco e me dá calor Estamos bailando Tu e eu gozando Esta rumba agora que empiezas Esto já está começando Estamos bailando Tu e eu gozando Esta rumba agora que empiezas Esto já está começando Vamos Vamos a darte de um balancinho Vamos a movernos Estrela 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 Música 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 Aplausos mi gente Oye Ya olvídense del protocolo Este es el desastre de la quinta obercada Empezó la fiesta Oye, gracias por esperarme hasta esta hora Gracias, gracias Chile, gracias La parte sentimental Donde el artista llora Se las explico después porque tengo que aprovechar el tiempo Y estamos aquí por un objetivo grandísimo Que se los voy a explicar Vamos a bailar que esto no es una reunión Vamos a gozar Que hay mucho frío, vamos a calentar ese cuerpo Dice Arriba Chile Arriba Chile Arriba Chile Chi, chi, chi Chi, chi, chi Chi, chi, chi Camina Vamos Que comiencen las fiestas Ahora dice Río Fai Oye loca Ven para acá Vamos Oye loca Ven para acá Oye loca Ven para acá Oye loca Ven para acá Cantamos Oye loca Díselo Oye loca Díselo 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 Oye loca Ven para acá Bailamos Pinto Bien para acá ¡Mamita aquí hay chispa! Y yo veo que te pica Pa' que te complicas Yo lo hago a mi manera A mí me encantan las locuras Sí Tengo con la lengua afuera De Miami a Cuba Sudá sudá Dale chula Trae tu amiga Yo lo hago a mi manera A mí me encantan las locuras Sí Ven para acá Eu vou louca, me paga Eu me paga, eu vou louca Eu me paga Você faz em mim, que é meu amor E que queres não se eu me paga Nunca contarás Para que te lo hagas como yo Dile la verdad Que yo te veo Provocar Soy el que te provoca Dile la verdad Díselo Viva la verdad En la noche cuando le haces el amor Uno, dos, bailamos Mentira se hace ilusión Deja esas cuentas claras Cruce pa' mis tales Por supuesto la vida de Armando De verdad Por supuesto Vi lo que habla Se convierte en realidad Por supuesto No hay mentira Yo soy honesto Vivo, directo Y aquí no hay cuento Mamita te enamoras Pero yo no lo sé Mano pa' arriba Arriba Cuba Arriba Chile Oye loca Ven para acá Oye loca Ven para acá Chile Dile la verdad Pienes en mí Mi amor Y aunque quieras No puedes vivir Nunca contarás Nadie que te lo haga como yo Dile la verdad Que yo te tengo loca Dile la verdad Soy el que te provoca Dile la verdad Dile la verdad De la noche cuando le haces el amor La gente de arriba Que cuenta Tan activo Aplausos Viña Aplausos Viña Hoy no solamente se Baila Hoy no solamente se goza Hoy también se canta ¿Sí o no? Ahí arriba Cantamos ¿Sí o no? ¿Alguna mujer soltera? Yo soy soltero Buenas noches Yo también Buenas noches Si me coge mi mulata Me mata Pero hoy en este escenario Yo soy soltero Y mañana hombre Y mañana Y mañana ya veremos Qué rico Chile Qué rico Por eso Chile Cantamos conmigo Mano arriba Todo el mundo Dice Uno Dos Tres Ustedes Bien Que se escuche en Latinoamérica Dice la verdad ¿Cuándo? Hoy en la noche Aplausos ¿Qué vale? 20 besores Hoy me he dado cuenta Que he perdido el tiempo Pensando en conseguir más De lo que ya tengo Cantando Sin valorar Sin valorar Lo que la vida Ya me ha dado A tu lado Beso Y ahora que te tengo Tan lejos Reconoce Levanta la mano Chile Uno Dos He ignorado Como un niño Quiero ver la luz Del sol Cuando es verano Y le he quitado De su mano Su gran sonrisa El tiempo va a estresar Y no me he borrado De soñarte a mi lado Me pensé que el día De hoy me has olvidado Yo te amo Yo te amo Yo te amo Y aunque di la vuelta Al mundo No conozco La frontera Que los corazones Rompandos No hay patria Ni bandera Más bonita Más bonita Que la brisa Que se dibuja En tu cara Su pirata Navegando En los mares De tu vida No puedo dejarte Pensar en ti No puedo dejarte Soñar contigo Dime que hago Si no es para ti Te necesito Correr De tu vida He ignorado Como un niño Quiero ver la luz Del sol Cuando es verano Y le he quitado De su mano Su gran sonrisa El tiempo va a estresar Ay, no me gusta Soñarte a mi lado Depensé que el día de hoy Me hace olvidar Yo te amo Yo te amo Yo te amo Todo el que cree en el amor Con la mano para arriba Coja a tu pareja Y darle un beso Mi gente Y siempre vamos a sentirnos orgullosos de ser latinos Y siempre vamos a sentirnos Dos Tengo la vida Que he llorado Como un niño Que no ve la luz del sol Cuando es verano Y le he quitado De su mano Su mejor sonrisa El tiempo va a ser Asegado No me voy De soñarte a mi lado Eu pensei que o dia de hoje me faz olvidar Eu te amo, eu te amo, eu te amo 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 Que não ve a luz do sol quando é verano E lhe han quitado de sua mão Su melhor sonrisa, o tempo mais preciado Ai, não me cansava de sofrer a minha mão De pensar que o dia de hoje me has olvidado E eu te amo Eu te amo Ai, minha, eu te amo Levante a mão, minha, levante a mão Viña Ok Vou fazer uma pergunta Necesito uma resposta Onde estão as macarenas de Viña de Hermano? Ok Ok, a la cuenta de tres Todos bailamos Todos cantamos Ok Uno Dos Uno Dos Uno Dos Baila, Macarena Macarena Con o maior respeito que se merece o monstro, isso não serve Já não se move a cintura Agora se move a cabeça É, Macarena Vamos Eu sei que dá um pouco de mareio Mas graças, eles fizeram Mas graças, eles fizeram Aplausos, Viña Aplausos, eu estou passando super Eu acho que Viña de Hermano é até as seis da manhã com gente de zona Cantamos, 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 minha gente Amor O que eu vivi contigo, isso não tem nome Não há dúvida que eu fui teu homem e tu a mulher Que me roubou o coração Cantamos Aunque tu não estás Eu te sigo pensando Eu te sigo buscando E por tanto que eu tento Não te posso esquecer Aunque tu não estás Eu te sigo pensando Eu te sigo buscando E por tanto que eu não estou tentando Não te posso esquecer Se não vai Se me vai a vida Se não vai Se não vai Se me vai Amanda E aí Eu te sigo pensando Eu te sigo buscando E por mais que eu intento Não te posso esquecer Eu te sigo pensando Eu te sigo buscando E por mais que eu intento Eu te sigo pensando Se me vai a vida Se me vai os dias Se me vai os dias Se me vai a noite Se me vai os dias Se me vai, se não vai se, não vai se, não vai se, não vai se, não vai se Se me vai, se não vai, se não vai se Voc weiße, mami, tem que me matar, para escutar de mim tem que me matar Porque tu me dijas lo que me faltam, esos besos ricos que não me heram Go funnel, com pra escutar de mim tem que me matar Porque tu me dices lo que me falta Esos besos ricos que nadie me va Oh, 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 oh 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oye, el jurado está gozando Oye, ojo con los efectos Que ya ustedes saben que yo soy un artista bien humano de la calle E quando vejo esses efeitos, o que acontece, me assustou. Aplausos, Chile. Estou feliz, feliz, feliz. Chim, chim, chim. Chim, chim, chim. Bom, nós temos a oportunidade, esta oportunidade para explicarle a vocês. Nós praticamente nos temos convertido em meio básico da indústria. Se se dan cuenta, nos vai costar o trabalho ter uma canção em solitário. Então, como gravamos com gente importante, quando temos o show de nós, não podem vir. Mas, bem, nós tivemos o privilégio de estar com todos esses artistas de primeiro nível, a qual a todos eu dou a graça. Henrique Iglesias, Marc Anthony. Aplausos para esses grandes artistas. Todos os vínculos. A os que estão aqui, que me falta colaborar com eles. Mas, nada, espero que vocês gostem, que se sentem bem. Isso é gente de zona. Os artistas não estão, mas os trajimos em um pendrive, assim que é o mesmo. Mas, vamos, vamos. Isso é para as mulheres. Xino Miranda, gente de zona. Levanta a mão, Chile. Todos que querem o amor. Vamos pedir por amor. Pelo perderlo todo e que me falle o coração. Se te la sabe na caixa. Espero que nunca falte tu cariño. Claro. Contigo todo es bueno, que o momento sea o peor. Baby, que nunca falte tu cariño. Rápido. Baby, dame um pouco De tus dulces labios que o tempo se hace corto. Dámelo por favor. Vamos a escaparnos con este amor de loco. Que tengamos el tiempo. Amor, no te vayas. Quédate conmigo. Dame de tu luz, baby, dame tu cariño. Amor, no te vayas. Quédate conmigo. Dame de tu luz, baby, dame tu cariño. Chino Miranda. Dime lo que a mí me hace feliz. Dime lo que me enamora. Eres perfecta para mí. Te piensas todas horas. A cada segundo yo le doy un guste. Si me toma de la mano yo me siento bien. Y la que me relaxa y me quita el estrés. Si mi mundo estaba al revés. ¡Levanta la mano, Chino! Amor, no te vayas. Quédate conmigo. Dame de tu luz, baby, dame tu cariño. Amor, no te vayas. Quédate conmigo. Dame de tu luz, baby, dame tu cariño. W. Por ahí viene. Es a la que nadie la frene. Cuando vea, ya me rosa. El tiempo se detiene. El cuerpo solo tiene. Cara linda la tiene. No sale del gimnasio. Ella solo se mantiene. Me enloquece. Ese perfume te favorece. Cuando me besa, me fortalece. Me mira porque confiese. Parece que esta pasión crece. Todo mi respeto, usted se lo merece. Rambi, marco. Baby, dame un poco. De tus dulces plagues. Que el tiempo se hace mejor. Dámelo, por favor. Vamos a escaparnos. Amor, no te vayas. Amor, no te vayas. Quédate conmigo. Dame de tu luz, baby. Dame tu cariño. Amor, no te vayas. Quédate conmigo. Dame de tu luz, baby. Dame tu cariño. Amor, no te vayas. Quédate conmigo. Dame de tu luz, baby. Dame tu cariño. Amor, no te vayas. Quédate conmigo. Dame de tu luz, baby. Dame tu cariño. Dice Chile. Arriba, no te vayas. Venezuela, Cuba, Chile, Colombia. Bueno, ve. La quinta verguera completa. Mano, para arriba. Uno. Ya, eso sí. Uno, dos, tres. Aplausos, aplausos, mientes. ¿Están pasando bien, sí o no? ¿Cuándo mueren? Amor, no te vayas. Quédate conmigo. ¿Qué? Dame de tu luz. Quédate conmigo. Que se escuche arriba. Amor, no te vayas. Que se escuche arriba. Sigue quedándome arriba. Dame de tu luz. Mano, para el cielo, todo en uno. Dos, tres. Mano, para arriba, Chile. Mano, para arriba, Chile. La gente, arriba. La gente, abajo. Levanta la mano. Dale, sin duda. Repetimos. Quédate conmigo. Uno, dos, tres. No. Un, dos, tres. Wow. Parece que yo no voy a la gimnasia. Dame un 5. Chile, ¿están cansados? Eu pensei que sim, eu pensei que sim Estão aqui na Inglaterra Onde está a gente que gosta de Jennifer Lopez? Onde estão os homens que gosta de Jennifer Lopez? Já vi um casado que não levantou a mão E quando se trata de Jennifer Lopez A esposa te autoriza Levante a mão dos homens que gosta de Jennifer Lopez Uma boa para os homens Aí está Agora que gostam das mulheres Levantem a mão a quem gostam da canção Levantem a mão, mulheres Vamos para o rio, veja Aí te sona O melhor que sona agora J-Lo Como a vida, o amor é assim Nace de nada e se convierte em todo Não te imaginé enamorarme assim Não tinha previsto sentir amor O amor é assim Inspirador, cautivador, conmovedor, votador E a veces tentación E o amor é assim E o amor é assim É um controlador, é um dictador Tenderemos o control Tenderemos o control E o amor é assim Tenderemos o controlador, emocionante, apasional E o amor é assim Tenderemos o controlador, emocionante, apasional Tenderemos o controlador, emocionante, apasional E o amor é assim Tenderemos o controlador, emocionante, apasional 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 Eu vou fazer em câmara, que é mais feo Para que mais se divirtia igual que você Arriba, Chile! Que lindo! Se está cansado a altura do pecho, mire! A altura do pecho porque está cansado, são as duas da manhã! A altura do pecho, eu vou fazer em câmara, sim! A altura do pecho, eu vou fazer em câmara, sim! E a altura do pecho, eu vou fazer em câmara, sim! Eu só quero dar-te amor Eu só quero estar junto a ti Para poder recuperar todo esse tempo que perdi Quero sacarme esse dolor Já não posso seguir assim A vida se me vai acabando Marchitando, agonizando Porque sei que te perdí Porque sei que te perdí Canta por Chile Eu quero ver o Chile Pará para o marrinho, mano para o marrinho Daí-una Te sigo esperando Como se anda na voz ahora La gente anda comentando Que de repente tu no te enamoras Daí-una Te sigo esperando Como se anda na voz ahora La gente anda comentando Que de repente tu no te enamoras Ai, não me deixe estar só, porque me não quero e eu morro E de ti me gusta todo, e aqui te sigo esperando eu Ai, não me deixe estar só, porque me não quero e eu morro E de ti me gusta todo, e aqui te sigo esperando eu Quando nem quero sacarte de meu coração, e no intento se me vai a vida E agora que eu faço para recuperarte, que eu faço para enamorarte Que eu faço para dar vida a meu coração, porque sei que te perdí Porque sei que te perdí Oh, 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 oh Ai, não me deixe estar só, porque sei que te perdí Levanta a mão, machine! Ai, não me deixe estar só, porque me deixe estar só, e aqui te sigo esperando eu Não seas tão abusadora, a gente anda comentando que de mim tu não te enamoras Ai, lula Me sigo esperando Você é tão abusadora A gente anda comentando Que de mim tudo o terra mora Ai, não me deixe mais só Porque me dá medo e eu E de mim me gusta tudo E aqui me sigo esperando eu Ai, não me deixe mais só Porque me dá medo e eu E de mim me gusta tudo E aqui me sigo esperando eu Eu só quero darte amor Eu só quero estar com a mim Para poder recuperar Todo esse tempo que perdí Os problemas técnicos não me vão parar Não é verdade, Chile? Traidora Que? 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 Aplausos para vocês. Obrigado, Chile. Se vai, se vem, se vem, se vai. Aplausos que é um concierto em vivo. Dizem que quando os conciertos são de baixo recurso, não passa nada. E eu estou acostumbrado a cantar com os baixos recurso. Estamos em Viña de Mar, que é de tudo. Aplausos, aplausos que vale. Estamos contentos e felizes. Este microfone eu vou dar para quem quer cantar com nós agora. Então, prepara-se. Ahorita vocês vão subir para aqui com nós. Estão listos para cantar um pouco de música cubana? Cantamos música cubana? Sim! Vamos lá! Aplausos para a Lisandra, a cubana. Gente de sonora! Seguimos, Chile! Seguimos, Chile! Vamos! Somos tú y yo, el uno para el otro. Pa' que? Tú con tu locura, y yo que ya estoy loco. Somos tú y yo, el uno para el otro. Tú con tu locura, y yo que ya estoy loco. E que me une a ella desde aquella noche que no besamos. Chile! Seguimos a la fiesta, tomamos mucho, nos envolvechamos. Nos envolvechamos. Yo creo que no pasa. Yo creo que no pasa. Que no sabes todo, que yo me quedo con la mano de ella. Tú eres mi doncella. Tú eres mi doncella. Ella también es mi sol, ella es mi luna, ella es mi estrella. Y entonces que? Y abrace su cuerpo, a bailar con ella. Y mi corazón le entregó mi amor. Levanta la mano, Chile! Vamos! Somos tú y yo, el uno para el otro. Tú con tu locura, y yo que ya estoy loco. Somos tú y yo, el uno para el otro. Tú con tu locura, y yo que ya estoy loco. Tú eres mi alma, gemela chula, la que Dios me puso en el camino. Somos el uno para el otro, nena. Así lo quiso el destino. Ay, si estamos de fiesta en fiesta, no que entre el arrebatón. Y yo me quito la camisa, no te suelto. Levanta la mano, Chile! Nos quitamos los zapatos. Somos tú y yo, el uno para el otro. Mi gente de ahí arriba! Tú con tu locura, y yo que ya estoy loco. Dejo vela por otro. Somos tú y yo, el uno para el otro. Tú con tu locura, y yo que ya estoy loco. Yo te lo digo, que te lo iba a demostrar. Mano para arriba, mi chile! Mano para arriba, viña del mar! Una piso trampa, y la otra me dejó. Me voy con la mía, que fue la que me dejó. Arrepítelo! Una piso trampa, y la otra me dejó. Arrepítelo! Con la mía, que fue la que me dejó. Que una anda por aquí, por viña, y la otra que se dio. Con la mía, que fue la que me dejó. Que una anda por aquí, por Chile, y la otra se me olvidó. Con la mía, que fue la que me dejó. Vamos por arriba, viña del mar! ¡Vamos! Una piso trampa, y la otra me dejó. Y oye! Con la mía, que fue la que me dejó. Oye, Lisandra se aporotó. Una piso trampa, y la otra me dejó. Ay, díselo! Me voy con la mía, que fue la que me dejó. Si te gusta gente de zona, sube la mano ahora, Chile, dice que... ¡Vamos! Me voy con la mía, que fue la que me dejó. ¡Mano pa' arriba, Chile! Cintura, que la cosa aquí está dura. Me voy con la mía, que fue la que me dejó. Y si yo digo... ¡Y una piso trampa! Señoras y señores... Les presento a los músicos de Gente de Zona. ¡Aplausos para Lisandra! ¡Aplausos para Lisandra! ¡Aplausos para Lisandra! De Cuba. Gente de Zona. ¡Aplausos para Lisandra! ¡Aplausos para Lisandra! ¡Aplausos para Lisandra! Y si te gusta gente de zona... ¡Levanta la mano, Chile, y da buena palma! ¡Venga! Aplausos para o holandino de Cuba 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 A Gaviota de Oro para a gente da zona! Não posso cantar agora, tenho um nudo no alcance. Obrigado por fazer um sonho realidade para a gente da zona. Obrigado, Chile. A todos os latinos, a todos os colectivos que há aqui, a todo o colectivo de Viña, e especialmente a todos os cubanos, porque nós representamos a música cubana. Nos quero muito, Chile. Então... Gracias a estes músicos que viven 10 anos con nosotros, a todo o nosso equipo, e a ustedes por acogernos con ese gran coração. ¡Gracias, Chile! Vamos a bailar, Chile, vamos a bailar, vamos a bailar. Oye, oye... Alexander, tu has tratado varias veces de hacer el CHI. Si, queremos ensinarles. Y no te ha salido bien. No. Saben como se hace, o no? No, no. Les vamos a enseñar, miren. Ustedes tienen que decir. Ellos... Chi, chi, chi. Ellos responden, le, le, le. Ya, vamos. Chi, chi, chi. Le, le, le. Viña, Chile. Muy bien. Wow. Ya me he dicho. A ver, te quiero contar algo. Sé que les quedan cuatro canciones. Que la gozadera, que la fiesta sigue aquí, aquí, en Viña 2018. Estamos. Seguro. Seguimos la fiesta, ¿sí o no? Sí, señor. Yo quiero... Eh... Verá... Yo se la sostengo. Sí, porque tenemos que seguir. Sí. ¿Están listos? Tenemos que seguir la fiesta, ¿sí o no? Están listos entonces. Mira que el amigo tuyo, el amigo tuyo latiró y quedó la fiesta. No, no, no. Eso es una mala idea, ¿no? Ustedes cantan con él. Ustedes cantan con él. Recuerda que es amigo de ellos. No, no, no. No, 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 no. Mira que me ha gustado un trabajo llegar aquí, brother. ¿Están listos? Alexander, Randy, ¿listo? Listo. Que siga la gozadera con Gente de Zona. Vamos a cantar esta que dice sí. ¡Esa! Creo que... ¡Gente de Zona! ¡Yessie Joy! ¡Yessie Joy! ¡Mujeres! ¡Mujeres! E esse pensamento já não me deixa de virar em paz São as três da manhã e não há chegado Sei que estás com alguém e me estás negando É moleque! Aí disse que te disseram que eu te sinto tão confiado Eu só estava com pistas de ríos tomando o tequilho de ver Não passando a ver, assim estava eu E o relógio de ver, pelo seu valor Te garantizo que este bloco te queres como nadie te ha querido E eu te juro que não está de nada, cambia essa cara, te lo pido Cambia, vamos ver, desde nenhum motivo Vive na vida, que eu só quero estar comigo E há tempo sinto que algo raro aqui está pasando E esse pensamento já não me deixa de virar em paz São as três da manhã e não há chegado Sei que estás com alguém e me estás negando É moleque! Aí disse que te disseram que eu te sinto tão confiado Eu só estava com pistas de ríos tomando o tequilho de ver E esse pensamento já não me deixa de virar em paz São as três da manhã e não há chegado Sei que estás com alguém e me estás negando Aí disse que te disseram que eu te sinto tão confiado Eu só estava com pistas de ríos tomando o tequilho de ver Eu só estava com pistas de ríos tomando o tequilho de ver Quando estava com pistas de ríos te misto de ríos tomando e freno Aplausos para todos os filhos. Vocês me estão filmando a alcaldesa, não? Porque já estão bailando todas as canções. Aplausos para a alcaldesa que teve a oportunidade de estar aqui. Obrigada. Vou fazer um remix. Um remix de uma canção. Bom, a canção... Vocês sabem que os artistas fazem a canção... Hacem um remix. E este é o remix de esta canção. Se vocês sabem, Eu quero que o Chile inteira... E a gente de Cuba anda por aí, todos os latinos, a bailar. Ok. Virem. Levantem a mão. Todo o mundo. E assim. Gente de zona! Enrique! Só em sua boca Eu quero acabar Todos esses besos Que te quero dar E agora que? A mim não me importa Que duermas com ele Porque sei que sueñas Com poderme ver Mujer, que vas a ver? Decídete para ver Se te quedas ou te vas Ok! Se não, não me busques mais Vamos! Se te vas, eu também me vou Se me das, eu também te dou Mi amor Bailamos até a 10 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 E com você Se me derrita Se me derrita Se me derrita Se me derrita E tu te muere por estar conmigo Dile que eu te vuelvo loca Que tu vida sin mi no tiene sentido Meu coração está que flota, quero tenerte em meu caminho Eu sou fanático a tua boca, mas decide se te vai comigo Dime a ver, mulher, se te quedas ou te vas Se não, não me busques mais Se te vai, eu também me vou Se me das, eu também te dou, meu amor Bailamos até as 10, até que duelen os pés Se te vai, eu também me vou Se me das, eu também te dou E meu amor, bailamos até as 10, até que duelen os pés Porque te 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 duelen os pés Quem é o que te quita o frio? Quem é o que te quita o frio? Que vas comigo? Rumbiamos, come, lloras, casi un rio Talvez te dá dinheiro e tem poderio Pero no te llena, tu corazón sigue vacío Pero comigo rompe la carretera Bandoleras en tu vida y algo que no sirve Sécalo pa' afuera A ti nadie te frena, la super guerrera Que sé que tú eres una fiera, dale Sécalo pa' afuera Se te vai, eu também me vou Se me das, eu também te dou E meu amor, bailamos até as 10, até que duelen os pés Se te vai, eu também me vou E se me das, eu também te dou E meu amor, bailamos até as 10 1, 2, 3 Con el te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Con el te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Solo con un beso Enrique Yo quiero acabar Xile canta Ese sufrimiento Que te hace llorar Xile, ya tá cansado, no? Ya tá cansado Xile, ah, yo pensé que sí Yo pensé que diño después de esta canción No De esta canción pusimos algo que dice así Déjenme ver porque yo soy ronco y Eu me derrito quando tu me toca E tu te mueres por estar comigo Dile que eu te vuelvo louca Que tu vida sem mim não tem sentido Mujeres, você não faz uma bulla nem nada Ou uma bulla, as mulheres de Chile Meu coração que está que flota Quero tenerte em meu caminho Eu sou fanático a tua boca Olha que depois sai na televisão Depois é chismer na televisão Depois é chismer na notícia Que si boca, que se tocaron Pero decide se te vas conmigo Dime a ver, mujer Si te quedas o te vas Levanta la mano, Chile Si te vas Si me das Bailamos até a la vez Si te vas Si me das Canta, Chile E eu vou Me rica Uno, dois, três Con ele do meu coração Con ele do meu coração Só vou nos ver Eu tenho o permiso de la alcaldesa para terminar a la hora que eu estou O que eu quero O que eu quero Dime a mambo, venga Dime a mambo Onde estão as macarenas de Chile? O que eu quero? 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 Eu quero que te vas Eu tenho uma novia morena que se chama Estalucía Eu não sei o que é a pena e digo em continuo alegria Eu tenho uma novia morena que se chama Estalucía Não te vá Vem caminando por ela, a Macarena eu me lhe comprei Dizem que me bailara, música com balas, vem Ei Macarena, esse movimento teu não é que não pode parar Ei Macarena, eu te lhe juro Eu te quero enamorar Vem! Macarena tem um novia que se chama Como se chama? Que se chama de apellido Vitorino Se chama Randy E na jura de bandera de Luciashão Jolê! Ei Macarena, tem um novia que se chama Que se chama de apellido Vitorino E na jura de bandera de Luciashão Se chama de conto Rambi Dala tu cuerpo alegria Macarena Que tu cuerpo é para dar alegria e coisa boa Dala tu cuerpo alegria Macarena Ei Macarena Dala tu cuerpo alegria Macarena Dala tu cuerpo alegria Macarena Que tu cuerpo é para dar alegria e coisa boa Dala tu cuerpo alegria Macarena Ei Macarena Eu não sei o que é a pena E vou conto alegria Macarena E vou conto alegria que tenho uma novia morena Que se chama de antalucía E eu não sei o que é a pena E vou conto alegria que tenho uma novia morena Que se chama de antalucía E eu não sei o que é a pena Eu quero viver minha vida Eu não quero mais problemas Eu quero viver minha vida Eu não quero mais problemas Eu não quero mais problemas E quero morirme em Cuba Bailando na Macarena Eu quero morir sem Cuba, baileiro uma bacaneira. Dino a teu cuerpo aleatória a Macarena que em seu corpo a dar uma alegria de coisa buยas. Ei, Macarena, dino a teu corpo aleatória a Macarena que em seu corpo a dar uma alegria de coisa bua. E, Macarena... Vamos aqui no Chile! GPC 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 E Macarena Uh Muito obrigado, Chile Antes de irme Antes de irme Quiero que todo el mundo Bailen La Macarena 2018 Recuerda Ya no se mueve la cintura Ahora se mueve la cabeza Eh Macarena Como? Vamos de arriba Uno, dos, tres, dale 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 Revenilo 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 Gracias Chile Gracias Chile Espero que El único objetivo De nosotros Era que ustedes la pasarán bien Aplausos Chile, gracias Oye, hay otro gavioto No, no A esta hora Lo que necesito que me traigan es Bueno Bueno, no me traigan nada Porque ya yo estoy suficiente Con las gaviotas Aplausos mi gente Seguimos la fiesta Yo lo que necesito es Que el año que viene me vuelvan a traer Solo para cantar a este público tan maravilloso de Viña del Mar Aplausos Viña Ahora yo quiero Oye, porque no dividimos esto un momentico después de un momentico De la mitad para acá Son los míos De la mitad para acá Son los míos Eso es para después Ahora todo el que se siente orgulloso de ser chileno Yo se la tiro con la mano para arriba Suba todos los pies Miami me lo confirmó ¡Vamos! Puerto Rico me lo regaló Jurado para acá con nosotros ¡LATINOS UNIDOS! Dominicano y el Reino Pico ¡Vamos! 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 Miami me lo confirmó ¡Vamos! 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 La cosa está bien dura La cosa está divina Perú con Honduras Chile con Argentina Panamá trae la Zandunga Ecuador mil iluminas Uruguay con Panaguay Se vano con Costa Rica Mónica viene Brasil ya está en camino Brasil ya está en camino ¡Vamos! 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 Miami me lo confirmó Y en el nuevo que ha dicho Puerto Rico me lo regaló ¡Vamos! 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 República lo confirmó Y en el robo en el pichuelas Puerto Rico me lo regaló ¡Y enhealth! ¡Y enxxalos… ¡Vamos! 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 Uma fiesta de beijas, de amarilho e aragua, o champador se acuera. Eu que estou desde Cuba, e o mundo se engana. Se tu és latino, saca a tua fronteira. Vamos a cantá-los. 1, 2, 3. Miami me lo confirmou. El arroz con abichuelas El arroz con abichuelas El arroz con arrots Como aqui agora vive em Venezuela Diga que vivem todos os outros Para os chilenos e as chilenas Vamos Chile Como aqui nos vive E se eu digo Chimpo No, no, no Mira como vos Gracias Chile Gracias a este jurado Gracias jurado del evento Gracias a este jurado tan maravilloso Aplauso para el jurado de Venga del Mar Maravilloso Aplauso para el jurado que esto sigue Esto me da fuerza Esto no me agota Gracias mi Chile Por darme dos javiotas Aplauso Chile, aplauso, los quiero mucho Si le ha gustado a gente de zona con un fuerte aplauso Me conformo Chile, gracias Espero verlo pronto Chi-chi-chi Le-le-le Chi-chi-chi Le-le-le Ay-chi-chi-chi Le-le-le Ay-chi-chi-chi Ch-chi-chi 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 Quero que Chile e Viña cante para quedarnos dentro do recuerdo. E dizem... I know, oh, 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 I Viña cantando. Oh, 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 I Viña cantando. Hey! I Viña cantando. Oh, 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 oh... I know, oh, 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 oh. I Viña cantando. Hey! Que se escuche Latinoamérica, dice! I know! I Viña cantando. Entonces... Gracias Viña. Claro, Chile me lo confirmó. ¿O no? Si señor. Mejor piñamelo com firmo, não é? Também. E se põe na gozadera. Piñamelo no firmo. E se põe na gozadera. Levanta a mão. E se põe na gozadera. E nos vamos. Nos vamos sim. E se põe na gozadera. E! Muito obrigado, China! Tchau! E com esta energia, começamos a despedir a Andy e a Alexander desde Cuba para o mundo, para a vida e para Chile. Gracias, gente de zona! Gracias, Chile! Extraordinaria para terminar esta segunda fiesta de festival. Nosotros seguimos en el backstage con ellos, con gente de zona. Piña! Esperen todas las vueltas o comerciales. Seguimos! Gente de zona! Piña 2018! Música 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 We were made for each other